Olá pessoal, o Saúde Online tem o prazer de receber aqui no nosso portal a Patrícia Oliveira da Rubermende. Patrícia, gostaria que você falasse para os nossos internautas sobre um sistema que tem sido bastante comentado no segmento hospitalar, que é o Raidin, que inclusive o pessoal trabalha muito sobre a questão da higienização, da ergonomia. Como que tem sido esse sistema e o que ele oferece? Bom, o sistema Raidin, na verdade, ele é uma plataforma com mais de 30 produtos que foi desenvolvido com o objetivo de atender necessidades básicas do nosso cliente. Uma delas é a sustentabilidade e outra a produtividade. Então, são produtos desenvolvidos globalmente, mas que foram incorporados dentro de um sistema e de uma solução para atender as necessidades do Brasil. No que diz respeito à melhora de ergonomia das pessoas de limpeza que trabalham, da carga microbiana que pode existir contaminação e como que eu mantenho isso sob controle. Então, é uma tecnologia que veio de fora, mas foi incorporada aqui no Brasil dentro das realidades brasileiras. É um equipamento que atende as normas hoje da certificação do hospital que hoje eu trabalho. Os colaboradores aceitam muito bem esse tipo de equipamento pela facilidade de utilização e a forma de guarda dos equipamentos, porque são equipamentos muito grandes e a gente tem problema de espaço. Então, ele nos ajuda muito quanto à guarda. Pessoal, a Rubberman é uma empresa americana, presente em 11 países, inclusive no Brasil. Como que tem sido a aceitação dos produtos, principalmente no segmento da saúde? É, como eu disse, a Rubberman está em 11 países, ela está no Brasil como uma fábrica local há quase 20 anos. E o objetivo dos nossos produtos e o objetivo da companhia é trazer realmente soluções que atendam à necessidade regional. Então, o Raidin tem sido super bem aceito. A gente fez um primeiro case com uma grande instituição daqui na cidade de São Paulo para que a gente pudesse trazer elementos e números para justificar o benefício e os resultados do nosso produto. Então, com isso, a gente está levando a tecnologia para diferentes níveis de hospitais, clínicas, laboratórios e outros segmentos onde o Raidin pode ser aplicado. Obrigado. Obrigado.